Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está mudando o ícone do aplicativo do CC Bank Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, vou estar vindo até os meus aplicativos aqui, procurar pelo CC Bank, que no caso vocês estão percebendo que aqui está azul Vou apertar aqui no aplicativo, logo em seguida vou vir até o meu perfil que fica aqui em cima do lado direito superior, essa última opção E aqui dentro vou vir até a opção de configurações, aperto onde tem configurações, logo após isso venho até ícone do aplicativo E aqui dentro vai ter todos os formatos de ícones de aplicativos para você estar colocando e estar definindo aqui dentro do CC Bank No meu caso vou colocar esse Gold, após isso aperto em salvar, logo após ter apertado em salvar, já vai estar aqui o meu novo modelo de ícone de aplicativo do CC Bank Então é uma função muito simples de você estar utilizando sem dificuldade alguma E no mais espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTEC Phone Tchau 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 Tchau